Taxa de vacinação contra a gripe é baixa em todo o país. Na região do Alto Vale, a cobertura vacinal não chegou nem a 30% ainda. 19 pessoas já morreram no estado. E neste sábado, também a notícia aqui no JS. Procon de Rio do Sul notifica a Selesc para limpeza de fios inativos e soltos em postes do município. Você vai conhecer a Casa Azul, que fica na Albertina, aqui em Rio do Sul. E no esporte, tem reforço chegando para o ataque. A diretoria do Santa Catarina divulgou mais nomes do elenco para a Série B do catarinense desse ano. Olá, que bom encontrar com você em mais um sábado aqui na tela da RBA TV. E a Prefeitura de Rio do Oeste está realizando uma consulta pública para a implementação da Lei Paulo Gustavo no município. Podem participar da consulta artistas, produtores, empresas, espaços culturais, sociedade civil e demais interessados em participar desta etapa de levantamento de dados. Essa consulta tem como objetivo receber sugestões e demandas dos produtores de cultura do município de Rio do Oeste para a elaboração e implementação da lei. A consulta pública tem caráter de pesquisa e segue até 5 de maio. E o PROCON de Rio do Sul notificou a SELESC para que seja elaborado um plano de trabalho para a limpeza imediata dos fios inativos, soltos, arrebentados, emaranhados ou fora da altura permitida pela legislação vigente em todas as ruas aqui do município. O órgão tem recebido muitas reclamações de moradores e identificado casos presencialmente de materiais que estão em desacordo com as regras estabelecidas e inclusive colocam a população em risco. É muito comum nós recebermos essas reclamações, principalmente a questão de fios soltos nas calçadas, os fios que estão abaixo da medida determinada pela lei, então onde passam os caminhões e estão arrebentando. E o principal é a questão também da segurança das pessoas que passam em todas as ruas das nossas cidades. Então nós notificamos a SELESC para que eles resolvam isso o mais breve possível. A exigência é que seja feita a limpeza prioritariamente, ainda no mês de maio, de postes em desacordo na Alameda Aristiliano Ramos, Avenida Oscar Barcelos, Alameda Bela Aliança, Rua 7 de Setembro, Coelho Neto, Estrada Blumenau, Estrada da Madeira e algumas outras. A empresa tem um prazo determinado para atender a essa solicitação. Nós notificamos a SELESC então no dia 18 agora e eles têm 10 dias para se manifestar. Dentro dessa notificação, nós exigimos que eles apresentem, além de um plano de ação, o nome e o CNPJ de todas as empresas que utilizam os postes da SELESC. Porque se nós percebermos, o maior problema não são com os fios da rede elétrica, e sim com os fios de telefone, de fibra ótica, que são de empresas terceirizadas, que são autorizadas pela SELESC para utilizar os postes. Só que de acordo com a legislação, a responsabilidade é da SELESC. Então, se ela tiver que notificar as empresas para que as outras empresas façam essa empresa, é uma determinação deles. Mas nós, enquanto órgão de defesa do consumidor, nós vamos notificar a SELESC. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu por manter a proibição aos cigarros eletrônicos aqui no Brasil. Com isso, continua proibida a comercialização, fabricação e importação, além do transporte, armazenamento e propaganda desses produtos. Os cinco diretores votaram para que a vedação, em vigor desde 2009, continue no país. E nesta semana, a comitiva da Trimania desembarcou em Aurora, na comunidade de Santa Tereza. É porque lá fica a casa da Cauana Moreira Silva, que faturou R$ 10 mil no primeiro prêmio do último sorteio da Trimania. No sorteio de amanhã, você concorre a R$ 10 mil, R$ 15 mil e R$ 20 mil no primeiro, segundo e terceiro prêmio. E no sorteio principal, há um Jeep Compass e mais R$ 100 mil. Além de tudo isso, você ainda ajuda o Hospital Santo Antônio cedendo o direito de resgate. O sorteio você acompanha amanhã, a partir das 10 horas da manhã, aqui na tela da RBA TV. E a seguir, vamos mostrar que em maio devem começar as obras de dragagem do Rio, aqui em Rio do Sul. E você vai conhecer a Casa Azul, que fica no bairro Albertina. Estamos de volta. E o presidente Lula assinou nesta semana a medida provisória que cria o programa Acredita, um pacote de ações de acesso a crédito e renegociação de dívidas de microempreendedores individuais, o MEI e micro e pequenas empresas. Com o objetivo de estimular a geração de emprego e renda e o desenvolvimento econômico do país, o programa também prevê ampliação de crédito para mulheres empreendedoras e incentivos a investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis. E como mostramos dias atrás, as obras de recuperação prosseguem em vários trechos da BR-470, aqui no Alto Vale. Um deles, a Serra da Santa, em Pouso Redondo. Essa e outras informações você acompanha agora nos Destaques da Semana. O trabalho de restauração da rodovia na Serra da Santa envolve o trecho entre os quilômetros 191 e 195. Todo o pavimento antigo está sendo retirado para aplicação de nova camada asfáltica e pintura. Segundo o DENIT, os serviços são executados por meio de um contrato de manutenção e restauração, o CREMA, assinado em janeiro para ampliar os serviços de manutenção e conservação na rodovia. As obras na Serra da Santa ocorrem durante o dia, com operações de pare e siga e de desvios do trânsito para dar andamento aos trabalhos. Os serviços dependem das condições do clima para avançar. E o do Sul cediu ontem o quinto Seminário Regional de Conscientização sobre o Autismo. O evento foi realizado pela Associação de Pais e Amigos dos Autistas, a AMA, com apoio da AMAVE. O seminário reuniu cerca de 600 pessoas de todo o Alto Vale, além das famílias profissionais de educação, saúde e assistência social. O evento trouxe uma série de palestras para debater o tema. E nós vamos agora até a geração Hyundai para conferir as novidades aqui em Rio do Sul. Olá pessoal, aqui é a Letícia da Geração de Rio do Sul. O sistema de injeção é um componente crucial para o funcionamento correto do seu veículo, responsável por fornecer a quantidade correta de combustível para a câmara de combustão. Assim como qualquer outro componente do veículo, o sistema de injeção necessita de manutenção regular. Isso inclui a limpeza dos bicos injetores, a verificação dos filtros de combustível, bem como vela e bobinas. Use sempre combustível de qualidade, pois combustíveis de baixa qualidade podem deixar resíduos nos injetores, prejudicando o desempenho do motor. Evite dirigir com um tanque quase vazio, pois isso pode expor o sistema de injeção à sujeira e detritos presentes no fundo do tanque. Esteja sempre atento a algum sinal de mal funcionamento, bem como perda de potência, aumento de consumo de combustível ou falhas. Um diagnóstico precoce sempre vai ser mais barato do que um reparo. Se você ficou com dúvida ou gostaria de agendar algum serviço conosco, entre em contato pelo nosso WhatsApp. Estamos no 3411 0700. Vem para a geração Hyundai. Tá esperando o que? Vai! Vai de geração Hyundai! O governador Jorginho Mello anunciou em um vídeo a data da assinatura da ordem de serviço para a limpeza dos rios na área urbana de Rio do Sul. Vai ser em 11 de maio. O serviço está previsto para 8 quilômetros e 200 metros nos rios Itajaí Açú, Itajaí do Oeste e Itajaí do Sul. E Rio do Sul ganhou um novo espaço para eventos que une o antigo ao novo. É a Casa Azul que fica no bairro Albertina. Oi, oi, gente! Lugar de vibe incrível, maravilhosa, cheinha de amor. Esse lugar que você vai conhecer hoje, aqui na RBA, já foi escola, já foi hospedaria, já foi comércio de secos e molhados e hoje ela se transforma na Casa Azul de Eventos. Um lugar fantástico e cheinho de coisa linda, cheinho de vibe positiva e de muito amor, como eu já falei. Vem comigo conhecer! Gente, que lugar lindo, que atmosfera gostosa. Eu estou aqui agora com o Alessandro e também com a Silvana, os dois que estão à frente aqui da Casa Azul. Mas eu quero iniciar essa minha conversa agora com a Silvana, para que ela conte um pouquinho dessa atmosfera cheia de amor que a gente tem por aqui. Verdade, gente, é de arrepiar, viu? É uma explosão de emoções, porque é uma parte que a gente vem de família, é uma casa de herança e que a gente queria dar vida a ela, né? Então, uma família que saiu fugida de uma guerra da Ucrânia lá em 1911 e veio arriscar nas terras brasileiras. E aqui estamos, meus bisavós que começaram essa história. Essa casa foi herdada pelo meu opa, mas quem construiu foi os seus sogros, em 1903. Por isso, se você reparar lá na Casa Azul, ela tem cinco estrelas, porque é a quinta geração na casa. Então, a quinta geração é o nosso filho Gabriel e desejamos que ele escreva um novo capítulo. Vamos restaurar a casa com algumas coisas, com a grande maioria das coisas, na originalidade dela, mas vamos acrescentar algo que precisaria da modernidade mesmo, para que ela pudesse ser melhor explorada. Daí que veio essa ideia de juntar, de fazer uma cozinha gourmet, de colocar um parque, uma estrutura, campo de futebol. A gente dividiu a casa em três partes, na realidade, né? A parte do parque, que é focado 100% para a festa infantil. Cozinha gourmet com a varanda, que é aquela parte que você quer cozinhar, trazer um amigo, fazer uma festa, mas você não quer nada grande, você quer estar na cozinha. Ou a casa inteira que você pode fazer, desde um casamento, um aniversário, um batizado, ou apenas um jantar e curtir, que está linda demais, né? Então, Dona Maria, conta um pouquinho da história da senhora aqui nessa casa, na Casa Azul. A senhora viveu aqui por um tempo, né? Vivi aqui por muitos anos, dos quatro até os vinte e poucos anos. Estudei aqui, fiz estudo. Conheço essa casa de filma, pavio, qualquer cantinho dela eu conheço. Tanto Soto como embaixo, né? E o sentimento aqui é de gratidão e de ver e parabenizar a Silvana, que ela uniu o novo com o velho, o velho com o novo, né? Que ficou muito linda, eu fiquei bem emocionada quando eu entrei aqui. Ah, é maravilhosa, né? Fico muito feliz. Pelo menos ela está linda a casa, dá saudades, mas está muito bonita. Fico muito feliz vendo o pessoal e tudo que a minha filha fez. Agradeço a ela. A gente recorda da infância, né? Que a gente nasceu aqui e sempre morou. Morei aqui até vinte e seis anos. Fico muito contente, eu tenho que dar os parabéns para eles, elogiar os dois que tiveram essa iniciativa de reproduzir isso aqui de novo. Parabéns para os dois. Eu acho muito interessante que revive a nossa cidade aqui. A agenda está aberta. Agora lançamos a agenda para você que quiser vir conhecer a Casas ou Eventos. E você não pode perder o Super Bazar com preços de fábrica da Brandili. É somente até amanhã em Apiúna. Vem aí o maior mega bazar da fábrica da loja Brandili. De vinte e seis a vinte e oito de abril no Centro de Eventos de Apiúna. Prepare-se para esses dias. No mega bazar você encontrará uma variedade de peças de inverno e verão a partir de nove e noventa. Teremos oportunidades com preços nunca vistos antes. Prepare-se para o maior bazar já realizado no Centro de Eventos da cidade, repleto de momentos de diversão e cultura. De vinte e seis a vinte e oito de abril no Centro de Eventos de Apiúna. Não perca! Esperamos por você no mega bazar de fábrica da Brandili. No próximo bloco vamos mostrar que a cobertura vacinal contra a gripe ainda é baixa na região. Apenas vinte e nove por cento do público-alvo recebeu a imunização. A gente volta já já. JS de volta e a vacinação contra a gripe continua em todo o país. Aqui na região do Alto Vale a cobertura vacinal não chegou nem a trinta por cento ainda. Dezenove pessoas já morreram no estado. A campanha de vacinação contra a gripe continua em todo o país. Ela é distribuída de graça para diversos grupos prioritários pelo governo. O problema é que muitas pessoas que têm direito não estão sendo imunizadas. A vacinação contra a gripe esse ano começou um pouco mais cedo, no fim do mês de março. Só que mesmo assim a cobertura vacinal ainda está baixa. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, essa cobertura está em apenas 27%. Na região do Alto Vale, a população-alvo chega a 123.315 pessoas. Mas até agora, apenas 31.955 doses foram aplicadas. A gente está indo uma busca grande de conseguir vacinar o público-alvo. A campanha iniciou um pouquinho antes justamente pelo número elevado de internações que a gente vem tendo por síndrome respiratória aguda grave e por influência. Então, a ideia era que a gente conseguisse vacinar a quantidade máxima de pessoas antes da entrada do inverno. Nesse momento, aqui no Alto Vale, a gente ainda está com menos de 30% do nosso público vacinado. Então, a gente está com 29% do público-alvo vacinado. Por mais que a gente já tenha feito o dia D de vacinação, a busca dos municípios continua, mas o objetivo é que a gente vacine 90% da população. Fazem parte do público-alvo crianças, idosos, gestantes, entre outras pessoas. Mas o que preocupa é que muita gente não está recebendo a vacina. As crianças e os idosos, que ainda estão com menos de 30% também, então, a gente tem uma dificuldade grande de vacinar ainda profissionais de saúde. As gestantes com 12% de vacinação no estado de Santa Catarina. Então, a gente gosta de relembrar que esse público é sempre o público que tem maior risco de desenvolver uma doença grave. É o público que realmente tem risco de internação, de ficar grave. A gente está tendo aí um aumento muito grande de internações de crianças. A gente está no estado todo com falta de leito de UTI. E todos os casos de síndrome respiratória aguda grave, que são síndromes tanto pelo Covid como pela influenza, e por vários vírus respiratórios que a gente está tendo um aumento nesse ano. Na região, o município com maior cobertura vacinal até agora é Vitmar Sum, com pouco mais de 50% do público-alvo. Já o menor é Petrolândia, com 16,39%. A campanha continua e os municípios devem realizar ações para tentar alcançar a meta de 90% de vacinação. A gente teve o dia D e agora cada município realmente tem a possibilidade de fazer a ação que achar necessário. A gente passa para eles esses históricos de vacinação, a gente vai ter uma reunião essa semana com todos os municípios, e a intenção é que eles realmente avaliem qual é o público que está precisando de maior intensificação. Então, se for necessário abrir um novo dia D ou fazer alguma busca, a gente orienta muito os idosos, que é essa dificuldade grande de vacinar os idosos, e são os idosos também que estão internando muito. A gente teve 19 óbitos por influenza esse ano já, então é um número que preocupa bastante. E a intenção é que agora cada município faça a sua ação de acordo com o que eles acharem que seja melhor, que eles consigam buscar mais esse grupo. A campanha de vacinação segue até o fim de maio, e a recomendação é claro, é que as pessoas que têm direito procurem as salas de vacinação. Com isso, também será possível evitar que, mais uma vez, milhares de doses sejam perdidas. A vacinação, então, ela vai até dia 31 de maio, a campanha. Nos outros anos, após essa data, é aberto para a população geral a vacinação. Então, a gente imagina que o Ministério da Saúde faça essa liberação também. No ano passado, eu acho que o reflexo dessas internações desse ano é realmente a baixa vacinação do ano anterior. Então, ano passado, a gente teve uma baixa procura. Inclusive, como eu te comentei, a gente acabou jogando fora 10 mil doses de vacina só aqui no Alto Vale, justamente por essa baixa procura. Então, é importante relembrar que a vacina da Influenza é uma vacina extremamente segura. A gente tem ela aí na nossa rotina há mais de 20 anos. A campanha nacional de vacinação contra a gripe continua até o fim de maio. Em Laurentino, a unidade de saúde do bairro Vila Nova continua oferecendo atendimento prioritário até o final deste prazo, como parte da campanha nacional de vacinação contra a gripe e da mobilização contra o tétano. E a Fundação Osni José Gonçalves promove no dia 18 de maio o Dia da Cidadania na Escola de Educação Básica Frederico Navarro Lins, no bairro Barra do Trombudo. O evento inicia às 8 horas com café da manhã, circuito da saúde, dicas e orientações para o bem-estar, corte de cabelo, esmaltação de unhas, brincadeiras para as crianças, entrega de produtos de limpeza, varal solidário, exposição de trabalhos do Centro de Educação Infantil Ilse Sodatele, Centro Educacional Prefeito Luiz Adelar Sodatele, Fundação Cultural, atividades com material reciclado, artesanato Fórum Municipal dos Usuários dos Suas de Rio do Sul, a Associação Anastácia da Raça Negra, palestra de educação financeira para as crianças, às 10 horas tem peça teatral Baleila, que é uma discussão sobre o abuso e exploração sexual infantil juvenil. Às 11 horas, será realizado o encontro de lideranças do bairro Barra do Trombudo para discutir e avaliar as vulnerabilidades locais. É dia 18 de maio, uma promoção Fundação Osni José Gonçalves. Apoio! E a seguir tem esporte com destaques para o tênis de mesa e o futebol. Prepare-se para uma experiência única e emocionante. No dia 12 de outubro, Rio do Sul será palco do X-Race, uma corrida de obstáculos que promete testar seus limites e proporcionar momentos inesquecíveis. E para os pequenos atletas cheios de energia, não poderia faltar o X-Race Kids, uma oportunidade perfeita para as crianças se aventurarem e se divertirem em um circuito especialmente pensado para elas. O X-Race vai testar a sua força, agilidade e resistência. E aí, pronto para encarar essa aventura? As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas através do site supercrono.com.br ou pelo telefone 479-8889-8048. Garanta já o seu lugar nesse evento especial, nessa corrida épica. Não perca o X-Race e o X-Race Kids aqui em Rio do Sul no dia 12 de outubro. E a diretoria do Santa Catarina divulgou mais nomes do elenco para a Série B do catarinense desse ano. São reforços para o setor ofensivo. O Elton Heleno chega para ser meio campo da equipe. Ele tem 31 anos. Em 2024, já disputou o campeonato baiano pelo Itabuna. Tem passagens ainda por Gama, Fluminense de Feira, Novo Hamburgo, Barra aqui de Santa Catarina, Juventus também catarinense, Sergipe, Esporte, Rio Branco e Cascavel. Kaique Silva chega ao clube para jogar pela esquerda. O novo reforço tem 25 anos e características ofensivas. Em 2024, atuou pelo Falcon no campeonato Sergipano. Em 2022 e 2023, esteve no Resende, onde entrou em campo em 39 oportunidades. Tiago Aperibé é o novo centroavante do Santa. Com 25 anos, ele já jogou pelo Aldax Rio, Ferroviário, Maricá, além de ter passagens pelo futebol português. Outro novo atacante do Santa é o William Medina, que tem 31 anos e disputou o campeonato baiano pelo GQE em 2024. No ano passado, foi um dos destaques do Nação no título do catarinense da Série B, marcando quatro gols da campanha. Jogou ainda em várias equipes, sempre com atuação de destaque. E agora tem tênis de mesa. Com apenas quatro setes perdidos em sete jogos, a atleta de Rio do Sul, Mahaila Sardá, conquistou um importante título para a carreira. Ela foi campeã da categoria dela, a Sub-15, na etapa do Circuito Mundial de Tênis de Mesa, o WTT Youth Contender. Na primeira fase, Mahaila venceu todos os duelos, avançando para as eliminatórias, onde novamente venceu todas as adversárias até chegar à grande decisão diante da Catalina Ramírez. E a Rio Sulense venceu de novo por três sets a um. Essa foi a primeira competição internacional que a mesa tenista teve na temporada. O evento, realizado no Chile, somava pontos para o ranking mundial. Está aí, então. Parabéns para a Mahaila por mais essa conquista. O JS de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço o carinho da sua companhia, desejando a todos um excelente fim de semana. A gente volta na semana que vem com mais informações. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.